Eu quero contar um episódio muito triste da minha vida. Era um 5 de maio de 2018. Nesse dia eu recebi uma notícia que tinha falecido uma pessoa que muito me prejudicou. Eu fui para o Facebook e fiz um post. E mais ou menos dizia que eu lamentava sim o falecimento dessa pessoa, mas que eu não colocava ela como uma santa, eu não entendia porque as pessoas santificavam ela. Essa pessoa que eu não vou citar o nome me fez muito mal. E, enfim, o pior de tudo foi que depois desse post eu fui colocado numa fogueira, numa inquisição. Fui julgado e sentenciado sem nem poder me defender. Até mesmo ex-colegas foram me atacar. E sempre fui alvo de todo tipo de comentário. Até ex-aluno que eu sempre defendi, que sempre ajudei, foi para o meu privado me atacar. Eu percebi que o Facebook, naquele momento, era um grande moedor de pessoas e também um grande teatro. Essas mesmas pessoas que me condenaram, que me sentenciaram, eram aquelas pessoas que faziam teatro social de que quando a pessoa falece, elas viram santas. E eu não estou aqui dizendo que eu estaria, sendo feliz, tripudiando o falecimento de uma pessoa, por mais que eu não gostasse dela, porque essa pessoa que eu estou falando, ela sim, ela faleceu de forma muito trágica. Ela teve câncer generalizado e tudo mais. Mas eu não estava tripudiando sobre ela. Eu simplesmente disse que eu lamentava, mas que eu entendia que ela era o que é, ou eu ainda entendo o que ela é. Uma pessoa que tem lá, enfim, uma série de equívocos que prejudicou não só a mim, mas muitas outras pessoas. Pois bem, eu estou falando disso porque o monarque agora está sofrendo o tribunal da inquisição, da lacração e do julgamento. E eu não estou dizendo que o monarque é certo, que o que o monarque falou está correto, porque está longe disso tudo. Mas o monarque, ele só falou algo que, infelizmente, passa na cabeça de muita gente. Tem muita gente que pensa exatamente como um monarque, só que não tem um podcast para falar isso. O que o monarque falou e o que aconteceu é uma consequência de uma sociedade despolitizada. De uma sociedade que não tem conhecimento de causa. Quantas vezes eu vi aqui no YouTube perfis usando a palavra opressão? Quantas vezes eu vi gente defendendo o Bolsonaro usando essa palavra? Quantas vezes a gente viu gente defendendo a volta da ditadura? Aliás, nós temos matérias, e quantas matérias nesses quatro anos, falando exatamente sobre isso. Sobre pessoas que querem a volta da ditadura. Eu também não vou seguir, é claro, a linha do Rui Costa Pimenta. Mas eu também não vou aqui condenar o ato infeliz e fazer do monarque o grande símbolo para ser lacrado e eu ganhar views em cima da infelicidade dele. Como muitos vão fazer. Eu vou externar agora a minha solidariedade ao Igor e ao Estúdio Flow. Porque eu acho que neste momento, mais do que lacrar, seria interessante a gente refletir sobre isso. Seria interessante também termos um gesto humano de perdoar o outro. Por mais que o outro possa ter cometido algo errado, nós também cometemos. E talvez aqueles que hoje atacam o monarque como donos da razão e aldeões enfurecidos contra o gesto do monarque, esta mesma esquerda que questiona isso, que lacra isso, foi aquela mesma esquerda que se iniciou lá atrás. E eu me lembro muito bem, nos idos de 2005, 2006, quando células nazistas foram descobertas no interior de Santa Catarina e no interior de São Paulo. E o que o governo progressista de então fez? Nada. O monarque caiu num erro que muita gente do chamado campo progressista comete, que é aquela coisa. Nós temos que dar direito de expressão para todos. Só que se esquecem que dar direito de expressão para a fascista é exatamente atacar a democracia. A democracia não pode aceitar que pessoas a detratem. É essa a situação. Agora, isso só pode ficar claro quando a gente começar a conscientizar a população. De vez de lacrarmos um monarque, de vez de lacrarmos uma parte da sociedade que despolitizada acabou caindo no bolsonarismo, que tal a gente começar a conversar com essas pessoas e dizer para elas que tudo bem, você está errado, mas você precisa se conscientizar. O caminho da educação não é simplesmente botar o dedo na ferida do outro e julgar o outro. É exatamente mostrar o caminho e dialogar. Talvez o caminho mais profícuo é trazer um debate a respeito do que o nazismo fez. Talvez isso não esteja tão amadurecido na nossa sociedade. E talvez esse seja o caminho para a desconstrução exatamente do projeto genocida de Bolsonaro. Enquanto a gente não aproveitar essas oportunidades, enquanto nós não amadurecermos de fato e fazermos um debate dentro da raiz das coisas, nós vamos continuar fazendo essas lacrações que não nos levam a lugar algum.